Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que vocês querem de mim? É o Deus da Guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Todo esse sangue das suas mãos. Nas mãos de Deus. Cara, esse filho de Kratos é uma bosta, né, cara? Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim? Não posso falar, mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porra é essa, velho? É uma zoeira isso? Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Toma! Tamo junto, irmão. Caralho, mas que porra é essa, velho? E de God of War, cara... Quem dublou essa merda? É isso que falaram que é solar Elden Ring? É isso? Tamo fodendo, mano. Tamo fodendo. Pô, Elden Ring é louco demais, né, velho? Saudades. Tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança. Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso Deus! Pelo Pai de Santos! A morte pode me levar. Quando chegar a hora. Ah! 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 O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. Ah! O destino só prende se você deixar... Ele pisou. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Ah, não. Virou um conto de fadas o God of War? É isso? Tudo aqui pra mim tá parecendo um filme da Disney, caralho. Nós vamos fazer o nosso destino. Ah, você tá brincando comigo que isso aqui é o Thor. Nós vamos fazer o nosso destino. Você tá brincando com... Mano, os caras botaram o serjão de Thor, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra de... Nossa, que... Cara! Que decepção, velho. Caralho, o jogo tá parecendo um jogo de conto de fadas. A morte pode me levar quando chegar a hora. Não tem como não ficar arrepiado. Cara, quantos anos de idade tem essa pessoa aqui? Arrepiou demais. Melhor estrelha já fez. A parte do lobos indo no céu foi colossal. Não crie expectativas, garoto. Você nunca vai se decepcionar. Kratos. Aí. Kratos virou filósofo já na vida da turma, hein? O cara não existe. É uma animação. Ele virou um filósofo. Cara... Uma coisa é você jogar um jogo, né? Você matar lá uns demônios, né? Matar uns bichos lá. Outra coisa é você levar o bagulho desse jeito. Isso aqui, cara. Parece até lavagem cerebral, ó. O que a gente tem na cabeça, mano? Tá todo mundo com o cu piscando pra jogar isso aqui. Mano, é uma porra de um jogo, velho. Pra mim, esse trailer foi uma bosta, tá? Eu, sinceramente... Eu já não esperava nada desse jogo, na verdade. O God of War 2018 que eu jogo aqui, eu gosto porque eu acho a mecânica do jogo legal. A esquiva, o esquiva e bate, o combo. Mas o cenário do jogo, as coisinhas, sim. Umas coisinhas... O Atreus, então, nem se fala, né? O Atreus, então, nem se fala. Ridículo. Cadê o Atreus? Moleque besta. Cadê? Olha ele. O que não fala pra mim? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. O Atreus... O Atreus tá quase virando o pai do Kratos. No filme. Desde o primeiro, isso daí. O Atreus, ele é o pai do Clayton. Não é o contrário. Não viu o Clayton reprimindo esse moleque uma vez ainda. Nesse aqui, ele vai virar o pai do Clayton. Pode me levar. Quando chegar a hora. Bom. É isso aí, né? Vamos ver se no... Vamos ver se no dia que eu comprar essa bosta aqui, se a gameplay vai ser boa. Porque esse trailer aqui, pra mim, isso aqui é só coisa da Disney. Eu vejo isso aqui como coisa... Aqui, ó. Aqui tá parecendo o filme do Rei Leão, ó. Isso aqui é o Rei Leão, cara. Isso aqui tudo é coisa de Rei Leão, ó. Que nos surpreende se você deixar. Ó lá. Ó o Mufasa. Ó lá. Aí agora o céu corta. Aparece o crepúsculo. Ó lá. Ó. Sobe a fadinha voando. Ó o Rei Leão. É que é o Rei Leão, mano. Eu vi essas coisas quando eu tinha 5 anos de idade. O God of War das antigas era muito mais sanguinário. Hoje ficou um pouquinho, né? Aquela... 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 É que nem se é autora. Também an Yuelei. Na Terra é a fadinha.